...do Vido Gassai, vai pra bola o Insigne, é o primeiro pênalti, correu, bateu e um gol da Itália! Um pênalti, cobrado, um pênalti convertido para a Itália. Não, perde no talento, olha lá. 38 anos de idade, Toni Kroos, na sua segunda Eurocopa, campeão do mundo, encara o gigante Buffon. Autorizada a cobrança, vai pra bola o Toni Kroos, vai pra bola, bateu e um gol da Alemanha! Entrou no finalzinho da prorrogação, de costas o Buffon, Zaza, vai pra bola, vai bater com a perna esquerda. Correu o Zaza, demorou, bateu pra bola! Resolou! Perdeu! Perdeu o Zaza! Perdeu! Cobrança de pênalti, ele Buffon, ele Buffon, correu, bateu, Buffon, Buffon! Defendeu o Buffon! Com um tiro da Itália, ele contra Noia, correu, bateu e um gol da Itália! Com categoria, com personalidade, vibrando com a sua torcida. Nada cobrança, pouca distância, vai pra bola o Zaza, correu, bateu, na trave e saiu! Perdeu! Perdeu! Perdeu o Zaza, na trave e saiu! Pede o segurante, autorizado, muita distância do Pelé, vai pra bola o Pelé, correu, bateu pra bola! Perdeu! Perdeu o Pelé! Perdeu o Graciano Pelé! O garoto Draxler, que entrou durante o jogo, vai pra bola, olha só pra bola, correu, bateu e um gol da Alemanha! Está tudo igual! Quatro pênaltis para a Alemanha! Lutti, Noia, Bonucci e Noia! Com a bola rolando, já fez! Vai pra bola, Bonucci, com paradinha, Noia! Não, 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 e é pra defender! Bola rolando, se fizer, classifica! Suvá, Steiger e Buffon, vai pra bola, Suvá, Steiger, pra fora! Pra fora! Dorme nos seus ombros, vai pra bola, Jaquerini, goleiro, bateu e um gol da Itália! A Itália volta a ficar no... Rúmeus, Rúmeus e Buffon, com foi Rúmeus! Rúmeus vai pra bola, vai pra bola e gol da Alemanha! O Buffon foi pra... Já, já tem o Brasil, gente! Parouro, parouro, parouro e Noia, correu, bateu, parouro e um gol da Itália! Estufou, arrede o Parouro! Buffon ou Kimmich, Itália ou Alemanha! Kimmich vai pra bola com paradinha, bateu e um gol da Alemanha com personalidade, um garoto! É uma vez de portas, Steiger e Noia, vai pra bola, Steiger e Goiânia, bateu e um gol da Itália! Sofrido, sofrido! Boteng e Buffon, Boteng e Buffon, Boteng e um gol da Alemanha! Vai pra cobrança, vai pra bola o Dahmen! Noia, Noia, Dahmen, Noia! Noia, 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 monstro de novo! Foi reto, se fizer acabou! Reto, correu, bateu e um gol da Alemanha! A Alemanha estoura a semifinal da Eurocopa! A Alemanha continua em busca do título da Eurocopa! A Alemanha passa!